Hoje eu vou deixar pra vocês aqui 5 batidas 5 batidas Essas 5 batidas são necessárias pra você que está aprendendo a tocar violão e por uma coisa porque com essas 5 batidas você já pode tocar o que você quiser aí daí pra frente é claro, daí pra frente você vai ter muita facilidade de pegar qualquer batida só ouvindo ela você vai ter uma noção de como fazer aquela batida fica fácil quando você aprende 5 batidas e eu vou deixar aqui todas simplificadas de uma forma que você precisa treinar muito pouco pra fazer essas batidas então vejam bem você vai fazer o seguinte como é 5 batidas o que você faz você escolhe a primeira, aí treina ela quando ela já tiver saindo um pouco ali você percebe, poxa eu estou conseguindo fazer, aí você vai pra segunda treina ela quando ela estiver começando a sair você está nossa, estou aprendendo vai pra terceira faça isso até a quinta né, vai pra quarta vai pra quinta bom treinou todas elas você volta do começo né você reinicia vai lá porque assim é o seguinte você vai passar por 5 exercícios que vai treinar a tua coordenação quando você voltar na primeira você já vai estar fazendo ela tranquilo entendeu? pode ter certeza basta você fazer isso que eu estou te falando a outra coisa que eu quero que você faça é se inscrever no canal 60% das pessoas que assistem meu canal não são inscritos e pra se inscrever gente você não paga nada você só tem que clicar nesse vermelhinho inscreva-se clica nele clica no sininho pronto, está escrito você vai gastar alguma coisa com isso? não você vai ganhar porque é um canal de aula de violão de música tá? se inscreve deixa teu like deixa teu comentário rica, eu me inscrevi agora tá bom? eu quero selecionar essas pessoas daqui pra frente que se inscrever porque depois eu vou montar o negócio com todos os meus inscritos tá? então faça isso e se você quiser comprar curso pra aprender a tocar de ouvido pelo WhatsApp você entra em contato comigo e eu te mando as informações custa só 50 reais cada curso são 4 cursos você pode comprar só 1 pode comprar 2 pode comprar 3 pode comprar 4 e pasta de música cifradas com vídeo de batida eu tenho acho que 40 pastas dessa forma você compra também pelo WhatsApp tá? eu te mando você compra e recebe no mesmo dia esse material qualquer material meu que você comprar você compra e recebe no mesmo dia as pastas são 3 pastas com 90 músicas cifradas e vídeo de batida por 50 reais tá bom? são 180 músicas cifradas com vídeo de batida por 90 reais ou por 100 reais desculpa 90 não são 90 músicas por 50 reais 180 músicas por 100 reais eu tô igual a Dilma, né? dando uma erradinha aqui mas é normal ser humano erra né? então pessoal e quando eu falo assim gente igual a Dilma eu tô criticando eu tô só fazendo a comparação aqui no que eu fiz mas é tranquilo eu não tenho nada contra ela nada contra ninguém tô tranquilo eu não mexo com esse tipo de coisa só comparação então na descrição você pode comprar meus cursos no cartão de crédito lá no site bom eu hoje vou fazer o seguinte quando eu vou fazer uma batida pessoal eu escolho qualquer acorde aleatório aqui pra fazer a batida não é? mas a aula é de batida não é de acordes mas mesmo assim pode ser que eu utilize aqui um dó e um sol o tempo todo um dó e um sol um dó e um sol pode ser que eu utilize o fá não sei na hora eu vou ver então é isso aqui vamos começar a aula a primeira batida que eu vou fazer eu vou mostrar logo a primeira batida que eu vou fazer e essa daqui é uma batida que você ouvindo vai achar difícil mas não é difícil depois do exercício você vai ver o quanto que fica fácil a outra é só assim só isso é uma batida pra tocar a música lenta facinha a outra batida é essa aqui é simples são batidas fáceis a outra é essa aqui vou ensinar pra você a outra é essa aqui tá bom? então vamos começar a primeira você quiser ser membro do canal se inscreve como membro na letra em azul quer ser membro? quando eu tiver cem membros eu vou doar alguns materiais pra você e vou fazer também live só pros membros ensinando vocês a tocar pelo whatsapp tá bom? botar vocês no grupo essa coisa toda olha a primeira aqui é assim como é que você vai fazer essa primeira batida? você vai fazer o seguinte o movimento é esse aqui o teu indicador vai descer vai subir e aí vai descer o polegar tá? viu aí? indicador desceu subiu desceu o polegar então é esse o movimento né? agora você sobe o indicador desce o indicador sobe o indicador desce o polegar então fica assim ó tá vendo? o indicador subiu desceu subiu e desceu de novo o polegar tá? então quando você junta tá vendo? agora aqui está o segredo é isso aqui ó o segredo essa primeira batida agora tá aqui o segredo ó bem rapidinho ó que é pra dar o tchan da batida tá vendo? isso aqui você vai treinar até ficar assim então você desce bate assim praticamente junto ó aí então ó tá bom? faça isso que aí vai dar essa batidona a outra batida que é muito fácil é assim ó olha muito fácil né? desce sobe desce polegar então desce sobe desce polegar desce indicador sobe desce polegar você faz esse movimento duas vezes ó tá vendo? então é fácil tá? essa é a segunda batida bom essa segunda batida ela é uma das mais fáceis que tem aqui né? desse do que eu tô passando pra vocês eu acho que sim que ela é a mais fácil deixa eu ajeitar aqui que eu tô um pouco fora aqui cortando o braço do viola segunda então vamos pra terceira como é a terceira? eu vou sempre fazer as batidas com esse primeiro movimento igual que é ó desce sobe desce polegar vocês percebeu isso a primeira é desce sobe desce polegar primeira parte a outra é desce sobe desce polegar feita duas vezes essa agora a terceira desce sobe desce polegar agora a diferença tá aqui ó sobe desce sobe desce tá? fica assim ó tá vendo aí? muito fácil né? desce indicador sobe desce polegar agora sobe desce polegar sobe desce polegar como o desenho vai estar aí pra vocês eu não preciso repetir tantas vezes não é? o desenho tá aí pra você assistir o vídeo enquanto você tá assistindo o vídeo você tá treinando repete volta o vídeo até você pegar a batida tá bom? então a terceira é essa sem a vinha não é? agora a quarta batida é o seguinte o movimento vai ser o mesmo que é esse aqui ó desce sobe agora você sobe some e desce e já desce o polegar tá? então ó aí tá vendo? indicador desceu subiu desce polegar indicador sobe desce e desce polegar vou repetir indicador desceu subiu desce polegar essa parte aqui ela tá em todas as batidas que eu deixei pra trás que é sempre começa assim ó desceu subiu desce polegar o que muda é a segunda parte que é essa sobe desce aí já desce o polegar entendeu? ó desceu subiu desceu polegar agora eu vou só subir e descer já desce o polegar tá? essa é a quarta batida porém essa batida é o seguinte ó esse mesmo movimento você vai fazer a quinta batida que é assim ó vou te mostrar aqui ó a diferença é que na primeira batida você faz assim ó mais lento né aí você vai acelerar assim ó ó praticamente junto os três movimentos ó quando você desce já sobe já desce polegar aí vai completar o bairrãozinho ó então seja com esse último movimento você vai fazer duas batidas o segredo está uma é mais lenta aqui o segredo está no último polegar viu? ó você desce ó tem um espaço para o último polegar da cartada final tá vendo? ele desce escorregando na outra batida que é com o mesmo movimento já é diferente é assim ó o polegar bate não escorrega ó ó deixa eu te dar só um conselho tenha certeza que você não vai assistir cinco minutos desse vídeo ou dois ou um e aprender e tenha certeza você não vai assistir esse vídeo uma vez e sair fazendo da forma que eu estou fazendo porque senão você não seria aprendiz você seria uma pessoa que já sabe se você é aprendiz entenda se coloca no lugar de aprendiz o que que um aprendiz quer? ele quer aprender então se você quer aprender você vai assistir esse vídeo até pegar os conteúdos agora o primeiro sinal de que você não vai aprender e nem quer aprender é se você assistir o vídeo só uma vez ainda pulando partes procurando milagre e não fazer o que está sendo feito aqui esse é o sinal que você não quer aprender e não vai aprender por isso que você está com cinco anos três anos dois anos um ano dez anos e não aprende a tocar o culpado não é o instrumento que é difícil é você que é difícil de entender que é iniciante obrigado um abraço mas se inscreve e compartilhe o vídeo valeu um abração pra você